Olá, meus amores! Bem-vindo ao vlogzinho aí pra vocês aí de Natal. Meus amores, já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, meus amores, vocês que não são inscritos. Deixar o like de vocês e compartilhar o vídeo, compartilhar esse vlogzinho aí, tá, gente? Vou passar um pouquinho aqui do meu Natal com a minha família, tá bom? Vou apresentar vocês a cada um, tá, gente? Gente, eles vão correr, galera, mas, né, eu vou apresentar vocês. Gente, essa aqui é a minha mami. Já tá, mãe? Tchau! Esse aqui é o Kawan, gente, que vocês já conhecem. Dá tchau, Kawan! Isso, dá tchau pra galera. E essa aqui, gente, é minha filha também, que vocês quase não conhecem, né? Dá tchau, filha! Cadê a outra, gente? Ela está se escondendo. E esse aqui, gente, é o meu Papai Noel, que é o meu esposo. Ele tá se escondendo de... Tchau, amor, pra galera. Arrasou, né, gente? Mas é meu, tá? Vale sério. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa mesinha. Cadê? Gente, essa aqui é a minha cópia. Mentira, ela nem parece comigo, né? Olha, gente, essa daqui é ela lá, a Raíssa. E a Raíssa de amarelo. E a Raíssa e a Larissa. Segue no Insta. Segue elas no Insta, gente. Passa lá elas, tá bom? Que vocês vão achar. Curtem, compartilha bastante lá os... Os bagulhados daquelas de botar lá, gente. Não me engano, tá? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha mesinha. Ah, gente, eu esqueci meu bebê. Olha meu bebêzinho de mamãe. Gente, esse é o João, Vitor. Dá tchau, João, pra galera. Ô, gente, ele é tímido, tá, galera? Não me engano. Então, vamos lá, meus amores. Vou apresentar aqui vocês. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a nossa decoração, tá bom? Gente, olha que bacana. Uma decoração simples, mas que tem tudo a ver. Natal, né? A gente tem que botar muitas e muitas luzes, né, galera? Olha só. Gente, eu não vou passar tudo, não. As coisas que tem na mesa, porque tem muita coisa e que ainda não veio pra mesa, tá bom? Então, eu vou passar mais ou menos aí pra vocês verem. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Então, vamos ver. Espero que o Natal de vocês, gente, com muita alegria e muito amor, muita prosperidade pra cada um de vocês e pra família de vocês, tá bom, galera? Que Deus venha abençoar vocês poderosamente e ricamente, tá? Que venha dar saúde, venha dar muita paz aí, alegria, tá bom? Pra vocês, porque a gente, com saúde, a gente consegue correr atrás e trabalhar e manter aí a nossa casa, nossas contas, nossa família, tá bom, galera? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Foi um vlogzinho rapidinho mesmo pra vocês. Olha, vou passar aqui mais uma vez pra vocês verem a mesa decoração. Espero muito, gente, que vocês tenham gostado. Quero pedir pra vocês, meus amores, se inscreverem no canal, vocês que não são inscritos. Deixar o like de vocês também, que é muito importante divulgar e compartilhar o vídeo. Gente, vou mostrar pra vocês meu lookzinho. Estou Mamãe Noel, né, galera? Com um gorrozinho, ó. Agora eu vou aqui passar um pouquinho do meu vestidinho pra vocês. Como é que ficou. Todo vermelhinho. Tem tudo a ver com o Natal, né, meus amores? Gente, tá faltando um monte de gente ainda no vlogzinho. Só que tá todo mundo dormindo. Meu pai tá dormindo. Então, não tem como mostrar ele, tá? Mas no próximo videozinho, vocês vão ver. Gente, eu quero pedir muito obrigada pra vocês. Feliz Natal pra todo mundo, galera. E até o próximo vídeo. Beijos. E aí, depois eu boto. Gente, olha como que ficou bem bacana essa mesa, galera. Essa decoraçãozinha, gente, foi eu que fiz. Olha como é que ficou. Gente, eu não ligar não que a televisão está ligada. Gente, olha o meu bolinho. Meu bolo Natalino, galera. Olha como ficou. Essa é a Simone, minha prima. E o Simone. Tudo bem? Olha a decoração desse peru, gente. Foca nisso, galera. Aqui tá o olho da cara. Valeu a pena comprar, porque a gente vai comer ele todo. Eu falei a mesma coisa quando eu conheci. Olha isso. Gente, olha que muito bacana essa decoraçãozinha aí, ó. Com o pisca-pisca, fica show de bola. Gente, foca nesse paginho. Tem receitinha do canal, hein, galera. A dele, hein. Olha o empadão. Você não pode ter nascido mulher. Muito legal. Tá escrito, gente. Feliz Natal. É que não dá pra ver direito, tá? Esse aqui, gente, foi o manjá que minha mamãe fez. Tô doida pra comer. Gente, aí tem mousse. Gente, foca nessa melancia, galera. Olha que maneiro. Não foi eu que fiz, hein, gente. Eu não sei fazer isso. O pudim já tá caro, gente. Aqui todo mundo ama pudim. Gente, olha que top. Tô chocada. É... Os panetones, né, galera? Que tem o videozinho também no canal aí. Os panetones que eu fiz também. Eles estão todos recheados. A galera aqui tá doida pra comer. Então, gente, isso aqui foi a nossa ceia de Natal aí, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vlogzinho. Olha que lindo que ficou. Beleza, meus amores. Tá! Feliz Natal pra todos. Vê, vê. Conseguiu, né? Pra não ser bonita. Daqui que eu vou assinar. Oi!